Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é aulas práticas. Salud, obrigada! Vamos lá gente, uma coisa que eu recebi uma vez faz bastante tempo no meu canal Foi uma pessoa dizendo assim que não ia fazer aula prática, se era obrigada Gente, vocês tem que entender que na faculdade ninguém é obrigado a fazer nada Você vai fazer se você quiser passar na faculdade e você quiser se formar, meu bem Porque é assim, por que diabos tu tá fazendo uma faculdade de educação física Se você não quer fazer aula prática com a criança? Tem que fazer gente, tem que fazer Primeiro, se você não fizer aula prática, você vai ter muita dificuldade com as matérias que você tiver Entendeu? Então assim, aula prática serve pra fixar conteúdo Fixar conteúdo na caixola, gente Eu, que sou uma pessoa que tem muita dificuldade pra aprender as coisas Falo isso porque é verdade, porque eu não minto pra vocês Isso me ajuda muito Me ajuda muito Eu tive uma aula de metodologia De metodologia não, é que é a mesma professora que deu crescimento Enfim, tive uma aula de crescimento Aí ó, meia noite, tô gravando pra vocês, viu? Eu tive uma aula de crescimento e desenvolvimento motor E a professora é excelente, eu não tenho nada a reclamar dela Só que eu acho que foi um dia que eu tava muito cansada E o conteúdo era tipo, muito chato Muito chato E eu não tava entendendo nada do que ela tava falando Eu falei, prof, eu não tô conseguindo entender Ela falou, não, fica tranquila que eu vou dar uma aula prática sobre isso Eu fiquei pensando, gente Como é que o ser humano vai me dar uma aula prática sobre isso? Gente, essa minha professora, ela arrasa, entendeu? Ela deu uma aula prática E tipo assim, eu entendi tudo O que ela quis falar Nas duas horas de aula que eu tive com ela Eu aprendi tipo, 30 minutos Então assim, gente Vocês não são obrigada a nada, entendeu? Não quer fazer aula prática? Chega lá na quadra Pode chegar com o teu salto, com o teu escarpão Sua calça jeans, bonitinho Senta lá, mas pelo menos pega o caderno E anota o conteúdo que o professor tá aplicando na quadra Tipo, ó, pra execução do saque Pão, pão Como é que eu vou fazer isso? Olha lá Pera aí Pão, pão, vina, vina Saque Pão Entendeu? Anota pelo menos isso Faz uns rabis, uns desenhos pra você conseguir estudar pra prova Porque se você ficar só naquilo teoria, 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 meu Você não vai conseguir Entendeu? Você pode até conseguir Mas vai ser mais difícil do que se você fazer a prática E quando você tá na prática Geralmente os professores colocam a gente pra fazer rodízio em tudo Então você tá lá no vôlei, você tá na posição 1 Ele vai te mandar pra 2 depois Você tá na 3, você vai pra 4 Você tá na 4, você vai pra 5 Entendeu? Até fazer Rodar tudo, entendeu? Então assim É o que eu digo pra vocês Não são obrigada a nada Faz quem quiser Os meus professores são super tranquilos com isso Não vão tirar nota Nem nada Mas vai dificultar no teu aprendizado Tá? Então É isso, gente Vai pra faculdade Eu sempre falo pra vocês Vai pra faculdade Se esforça, meu Pra que você tá indo pra faculdade Gastando tempo Passagem Se é pra chegar e não participar da aula Claro que tem exceções Um dia você tá doente Outro dia você não tá bem, né As meninas tendem a ficar naqueles dias É que não rola fazer aula prática Tudo bem, gente Mas agora você não queria fazer aula prática? Como assim, né? Então é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Tá? Se tiver alguma dúvida Me manda aqui no e-mail Me siga no Instagram Comenta aqui embaixo Se você for novo no canal Se inscreve aqui embaixo também Aqui assim, ó Dá um joinha E é isso, gente A gente se vê por aí Beijos